Então vou pedir uma gentileza a você, vou pedir que você solte um pouquinho a mão de sua noiva. E eu vou explicar dois pequenos motivos. O primeiro deles é que você estava esmagando os dedinhos dela. E o segundo que neste momento, vou fazer uma perguntinha a ela e eu não quero que você exerça influência nessa resposta. E o segundo que você estava esmagando os dedinhos dela. E o segundo que você estava esmagando os dedinhos dela. E o segundo que você estava esmagando os dedinhos dela. Música 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 Maria, queres receber Fabiano por seu esposo? Para viver de juntos, segundo o mandamento de Deus, o santo estado do matrimônio, vocês aí atrás perderam o sorriso do nome. Música 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 Música